Gente, decoração de Natal pra mim é irresistível! E se você também gosta desse tipo de decoração, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E hoje eu trouxe pra você uma guirlanda extremamente fácil, mas é mesmo muito fácil. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem outros DIYs de Natal que eu sei que você vai gostar. Então, vamos lá! Vamos começar pegando um arame de 1,5mm por 70cm e depois vamos pegar uma faixa de 12cm de largura por 140cm de comprimento. E vamos pegar essa faixa que eu comprei num tecido rústico com essa estampa. Vamos dobrá-la todinha no meio e com uma agulha e uma linha na cor da faixa, vamos fazer aqui um canal. Uma costura e pode ser com pontos grandes, não precisa você saber costurar, mas que dê pra passar aquele arame que nós cortamos no início. Vamos costurar até o fim da faixa, os dois metros. Agora vamos colocar nessa passagem, nesse canal, o arame. Esse arame tem 1,5mm de diâmetro, vamos dizer assim. Vamos colocando e vamos franzindo o tecido, vamos colocando o arame e vamos franzindo o tecido até o final. Agora chegamos no final, vamos pegar a ponta do arame, vendo ali a ponta. E vamos dobrar, vamos dobrar, você pode usar um alicate, se for usar as mãos, muito cuidado pra não se machucar. Depois que nós dobrarmos, vamos colocar isso bem redondinho, assim, olha. Pronto, agora vamos pegar uma faixa de 10cm por 140cm. Vamos dobrar, eu peguei também no mesmo pano rústico, só que esse sem estampa. E vamos fazer uma canaleta para a passagem de um outro arame, medindo também 70cm. Vamos fazer até o fim. Pronto, agora vamos colocar o arame da mesma forma que colocamos anteriormente. Só que aqui, nós não vamos dobrar o tecido na metade, nós só vamos fazer uma costura como se fosse uma bainha. E vamos colocando e franzindo como fizemos anteriormente. Até o final. Chegar no final, você vai dobrar uma das pontas, tá vendo? Pra ela não se soltar. E agora vamos colocar esta camada sobre a que fizemos anteriormente. Está aqui, vamos colocar e vamos medir, porque elas têm que ficar, os ferrinhos, os arames, tem que ficar no mesmo tamanho, a de baixo e a de cima. E aqui nós vamos medindo, vamos puxando, franzindo mais, até que a de baixo fique igual a de cima. Quando você tiver encontrado a medida certa, então você vai fechar essa camada que fizemos agora, da mesma maneira que fechamos a anterior. Vamos aqui abrir o que fizemos para prender e vamos agora fechar aqui, como fizemos na outra. Cuidado, se fizer com a mão, o ideal é que você faça com um alicate de arame. Pronto, vamos colocar o alicate para baixo, para não machucar. E agora temos duas camadas, vamos colocar um pedaço de cola quente, só num pedacinho. E vamos colocar a camada que fizemos anteriormente por cima. Vamos fixar e vamos esperar secar. Quando estiver bem seca, aí a gente vai poder levantar e colocar o resto da cola em toda a camada de baixo. E vamos colar, vamos fixar bem desse lado, apertando bem e vamos virar para o lado avesso, também apertando bem. Agora, se você quiser, ela já está pronta, é só colocar um laço. Mas ainda não terminamos, vamos pegar um filó de 16 cm por 3 ou 4 dedos. Vejam que são 3 ou 4 dedos de largura. Eu usei um filó branco e um filó vermelho. Filó é bem baratinho, você vai colocar um sobre o outro, dobrar e pegar novamente 70 cm do mesmo arame e fazer da forma como você está vendo no vídeo. Olha, faz uma abertura, coloca por dentro o filó dobrado, atravessa nessa abertura e depois puxa. Muito fácil. Coloca dobrado, faz uma abertura, depois coloca por dentro e puxa. Vamos fazer assim em todo o arame, nos 70 cm do nosso arame. Muito fácil. Agora já está tudo pronto, vamos dobrar em círculo e vamos fazer como fizemos anteriormente. Vamos colocar assim por dentro e quando a gente achar a medida, vai finalizar, ou seja, vai dobrar os arames como fizemos nos outros. Agora vamos colocá-los todos para baixo. Está aqui a emenda, vamos colocar emenda com emenda sempre, está vendo? A emenda aqui com a outra. E agora sim, por baixo, pelo lado avesso, vamos colocando cola e fixando bem. Prenda bem, espere secar e depois faça uma outra parte. Vá por parte aqui, não faça tudo de uma vez e sempre vá fazendo, vá esperando secar e vá colocando mais uma parte até fazer tudo. Agora vamos fazer os laços. Vamos pegar uma fita, vamos fazer duas dobras com a diferença de um centímetro em cada dobra. Prenda com um alfinete e vamos fazer isso duas vezes. Agora vamos unir essas duas metades e vamos passar uma linha com a agulha. Vamos costurar aí no meio, unindo as duas partes. Depois vamos franzir e vamos passar várias voltas e dar um nó. Aliás, vamos dar dois nós. Agora sim, vamos pegar um pedaço de fita de cetim e na parte de trás vamos dar um nó amarrando. E o nosso laço está pronto. Para o laço branco, vamos pegar uma fita de 5 centímetros de largura também. Vamos pegar duas cadeiras, como você está vendo. Vamos fazer uma volta, duas voltas, três voltas na cadeira. E vamos passar para o outro pé, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas. E aqui, para no meio, prende ali com a fita crepe. Agora vamos pegar uma fita ou um cordão mais fino, amarrar bem seguro no meio com dois nós cegos. E vamos descer o laço. E vamos pegar as duas pontas da fita grossa. Vamos abrir as fitas de um lado e abre do outro. E agora vamos pegar as duas pontas da fita, uma das pontas, vamos passar por trás. Pela frente. E agora sim, dar um nó atrás e finalizar esse laço muito fácil de fazer. Agora vamos colocar os laços aqui, olha, na emenda, onde fizemos a emenda na nossa guirlanda. Colocar uma cola quente, o laço branco e agora o laço vermelho por cima. Colocar a cola quente e o laço vermelho apertando bem. Gente, o tamanho da fita vai depender da ponta que você deixar nos dois laços. No vermelho e no branco. Olha lá como ficou bonita a nossa guirlanda. Muito fácil de fazer. E abaixo, na descrição desse vídeo, e aí ao lado, tem outros vídeos de Natal que você vai gostar. E fique com um beijo bem carinhoso só pra você. Tchau. 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 Tchau.